Hey people, watch you watch my stream, take the follow, escorregue the sub, let's go, click here, subscribe with my channel, ok? Acho que é um brinquedo, mano. Que isso, Marcos, eu arrumei a cama, mano. Que isso, a cama não tá arrumadinha não, galera. Eu tô arrumando a cama antes de chegar lá e, mano, pra vocês não achar que eu sou bagunceto. Se tivesse lá em Goiânia, eu não ia arrumar não, viu? Mano, que porra é essa, aliado? Não vai dar certo não, né, velho? Bilonguei ele, bilonguei ele. Nossa, Desica! Tá de boa, tô de boa. Eu tô em par... Ai, você pega os dois e você pogue. Ah, mano... Mano, o Recarim estar toda na minha jungle, será? Você quer guardar atrás da parede ali? Não, vou lá checar. Tá. Oh, você bate ele! Será que a Iraria não vai, mano? Iraria, Iraria! Nossa, se ele usou... Que isso, mano? Ele correu cinco vezes? Ele usou fantasma? Se ele usou é porque foi isso. Usou, usou. Vai fazer algo contra esse cara? Você não tô aí, não. Você não é inteligente, né, Trano? A ponto de vir aqui me zaralhar no Aranguejo. Claro que ele é, né? Qual a chance de eu ganhar esse top, hein, mano? E dá bom, mano. Qual a chance? Vai, Atrox. Vai, Atrox. Dá uma play dada com ele. Vai, Atrox. Beita algo do cara, mano. Nice, mano. Tá vendo que ele tem segredo, velho? Vambora, paisão. Vou top de novo, velho. Se não é jogar certinho, não é mata. Ele sai vivo, bota fé, velho. A não ser que a Irelia venha pegar ele, velho. Tá morto. Pega o Eevee lá que ele tá morto. Eu só quero assistência, velho. Vou lá, aqui. Aqui também deu bom. Já comecei a chutar o Ringer já, mano. Vai, luta ele, luta ele. Isso. Aqui, 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 aqui. Você vem. Então sai vivo, velho. Ah, sei que eu tava aí. Bate na frutinha e deixa duas pra mim. Oh, 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 oh. Bora, bora, bora. Nossa, mano. Tô travando, viado. O resto. Por favor, não tenha flash, velho. Ai, meu Deus, tragédia. Vai crescer por aqui, velho. Saiu vivo, velho. Vai. Ah, só like, bombão. Eu quero. Só zegrasso. Pega. Coitada, a Irana deve estar puta comigo. Eu peguei dois kills dela. Morre não, fi. Morre não, mano. Morre não, fi. Pô, velho. Fugiu ainda. Morre não, fi. Tô dando papo pro cara, velho. Tch. Tch. Assiste o arma aqui, humildade. Pô, velho. Claro que o André meteu o louco nessa. Meteu, mano. Morri, velho. E aí, Zedão. Você tá brabo comigo, dog? O que aconteceu, velho? Me dá essa kill então, seu otário. Otário? Será que se eu mandar otário no Law, ele não entende? E aí, e aí? Ah, mano. Sai fora, Zed, seu fedido. Mano, esse Zed tá mó carniça mesmo, velho. Na moral, velho. Carniça, velho. Zed, vamos mandar um também pra ele. Manda um fedido pra ele no Law. Chato, hein, mano. Caralho. Caralho. É como eu tô pegando fogo aqui, mano? Tem um bagulho que eu me queimando, velho. Ah, mano. O fedido é eu, Desica. Eu que tô fedendo a carniça, mano. É possível que esse Zed tá boa. O patrão ele tá feliz. Rapaziada, no ano de 2023, o Kenz falou que vai fazer live todos os dias, sem faltar um. Eu não falei isso, não. Mas eu pretendo trabalhar, tipo, até sair sangue da minha cabeça. Vai fazer o desafio 365. Eu não falei nada disso, não, galera. Mas 2023 é o ano que eu vou trabalhar, try hard, tá ligado? Mas eu não falei isso que ele tá falando, não, velho. Pera aí, pera aí. Só deixa o like e o comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva, mano. Ah, eu gosto de streamar, viu, mano? E gosto de jogar a LOL também. É foda quando os caras perdem o tesão do LOL, tá ligado? Já troquei a ideia com vários. Tem vários que não tem mais tesão no jogo. Eu jogo suave, velho. Confesso que perdi o tesão, mas a nova season me hypou muito. Me hypou também, mano. Tá bom de jogar essa nova season, velho. Nice, nice dive, mano. E meu flash foi bom. Eu flashei instantâneo porque o cara tirou minhas defesas, velho. Mano, o Silas é muito roubado, galera. Joguem de Silas, mano. Joguem de Silas, velho. Mano, tô comendo bigode, mano. Bigode veio na boca. Pera aí, é o Zed aqui? Meu Deus, ele me mata, ele me mata, ele me mata. Ai, 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 ai. Ai, eu fiquei sem mana? Ah, eu fiquei sem mana pro W, velho. Deveria ter dado W lista. Você viu o que ele fez? Eu achei que ele ia sair vivo por um segundo. Ele gastou o Ignite de mim, eu acho. E que merda, eu fiquei sem mana, velho. Ixi, mano. Ah, eu vou dar chase nesse Ranger não, mano. Deixa essa carnisa aí. Deixa esse bobão aí. Ah. Calma Quero nem arautar não Pra levar esse aqui, não precisa Peguei muito mal, véi Sério, vou morrer igual um trouxa aqui, véi Nossa! Morrer igual um trouxa É o caralho, fio O homem tem da jungle, o verdinho Nossa, não curei minha vida não na base, véi Mano, eu sabia que você ia vir Amigão, ah, véi Mano, eu sabia que ele ia vir Eu ia tirar minhas zonas do 3 pra pôr no 5 Pra ultar na hora que ele viesse Só que aí eu pus no 5 e eu apertei 3, véi E eu sabia que... Mano, eu juro pra vocês Eu tinha certeza que esse cara ia fazer isso Aí a zonas tava no 3 Eu botei no 5 e eu apertei 3, véi Ah, merda, pessoal Matou um, pelo menos Tô andando pra frente aqui, mas sem medo da manhã Morre igual Peguei dengue Ah, que folgado Um, dois, três Ah, ele jogou bem, mano Não, na moral, não aceitam esse zé de carnicinha aí, mano Caramba, tem vex no time deles? Foi enrolado, galera, pelo zé da 1 Eu fui afogado, isso sim, né, mano Caralhos, velho, gostei, mano Segurei, segurei Ah, não limite, véi Porra, nós é troll, hein, mano Ela é só e baron, bota fé, véi É É, é duro Ai, caramba Ai, caramba, tô solucionando Tá bem, sério, você é um guerreiro Bom, vamos o barão agora lá, mano Vai, seu folgado Zé de folgado Ele vai entrar, ele vai entrar Esse prêmio vai te voltar Nossa, todo mundo errou, velho Vai fugir não, fi Amanhã vai ser esse horário também, viu, galera Padrão Ajudei, ô Tô na base Ai, mano, acho que eu podia ir Ai, você tá, você tá indo igual loucão, mano Tô, tô, não, tô Sério pra derretido, pô Só tô andando reto Igual louco Caralho, mano, eu mandei bem Mano, eu mandei bem pegar a ult da Vex, hein, mano Caralho, mano Eu fiquei só dando cover, só examinando Eu sabia que, caralho, eu joguei bem demais, mano Caralho, galera Vamos dar um sub aí, mano Caralho, na moral, viado Mano, foi muito clean agora, meu, o que eu fiz, é aí Eu played, eu played Bem jogado, bem dormido Galera, é isso Certo, concluímos mais um dia, Dezica 10 horas de live, mano Bora